Hey guys, what's up? Aqui é o Ronero, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip, uma dica rápida de inglês, com expressões, gírias, com coisas que a gente utiliza de fato no dia a dia quando a gente tá falando inglês. E me diz aí, você sabe como é que se fala em inglês até onde eu sei? Até onde eu sei? Como é que eu falo isso em inglês? A expressão correta é As far as I'm concerned, as far as I'm concerned, igual você tá vendo aí na tela, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. A aplicação de uma frase. As far as I'm concerned, we won't have a past tomorrow. E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu trago tudo isso pra você. E aqui na descrição desse vídeo, você tem uma série de links pra baixar meu ebook gratuito, pro meu curso de inglês gratuito. É só procurar aqui na descrição, tem vários links. Escolhe aí o que mais te agrada, que for mais interessante pra você, ok? See you! Bye bye!